O Paris Saint-Germain amargou uma derrota para o René, por 1 a 0, neste domingo, em partida que marcou o retorno do trio ofensivo formado por Messi, Neymar e Mbappé no campeonato francês. Após o revés, o craque brasileiro foi o principal alvo de críticas no programa After Foot, do RMC Esportes. O jornalista Daniel Riolo foi quem fez as declarações mais contundentes. Ele classificou o camisa 10 como o maior fracasso da história do futebol. Neymar terminou a partida sem fazer nenhum chute ao gol adversário. Ele zombou de todos os torcedores do PSG fazendo uma boa meia-temporada porque tinha uma Copa do Mundo para se preparar. Em termos de contratação, transferência, salário, é o maior fracasso da história a história do futebol, detonou. Neymar também não escapou das críticas do jornal L'Equipe, principal diário esportivo da França. O brasileiro levou nota 3 pela atuação ruim diante do René. Neymar estava com problemas, perdendo mais bolas do que o normal e preocupa a menos de um mês do jogo de ida das oitavas de final contra o Bayern de Munique pela Liga dos Campeões, escreveu o periódico francês. Apesar da derrota, o PSG segue na liderança isolada no campeonato, com 47 pontos, 3 a mais do que o Lens, em segundo. Neymar, por sua vez, foi um dos dois brasileiros indicados ao prêmio de melhor do mundo da FIFA. O outro representante do país na disputa é Vini Júnior, do Real Madrid.